Será que essa história de amor terá um final feliz? Eu só liguei pra dizer que te odeio. Quem é? Como é que pode? Você está tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Seu romance preferido em momentos de pura emoção. Cávio Júnior é... Antônio Alves, taxista. Oito da noite. Sorria, bem ganhador da Bahia. Antônio Pereira de Sousa de São Francisco do Conde, Bahia, ganhou mais de R$ 66 mil na Telecena. Prepare-se, a festa vai começar. Essa é uma homenagem da Petrobras pra todos os escotistas deste país. Brasil, é hora de confiar. O país que a gente quer se constrói com o esforço de todos. PSDB, o Brasil tem como. Fique ligado, cinema em casa, volta já. Jô Soares, 11 e meia. Veja só porque foi o vencedor do troféu imprensa de melhor programa de entrevista. Você é categoria pesada? Imagina eu, então, o que sou? Jô Soares, 11 e meia. De segunda a sexta, mais ou menos 11 e meia. Jô Soares, 11 e meia. Jô Soares, 11 e meia. Jô Soares, 11 e meia. Se quiser, grito pro mundo inteiro Fábio Jr. Já venda em CDLPK7, BNG Eu sou um gurisão, sempre pronto pra brincar Que me tenta tocar o cabeletão? Eu sou um gurisão, fofinho, macio de abraçar Tô dentro da boca, gurisão E o meu tamanho não é maior Do que o carinho que eu posso te dar Tivo dentro da boca, gurisão Brinquedos me pastiquem A alegria da criança É no próximo domingo, dia 30 O sorteio da Super Trinca do Baú Você pode ganhar 200 mil reais sozinho Você ainda tem tempo Compre o carnê de mercadorias do baú E concorra com a Super Trinca do Baú São 200 mil reais Para você ganhar sozinho Uma turma que apronta as maiores confusões Numa aula de diversão A Escolinha do Golias Quarta, depois de Razão de Diver